Pensando em ti, aguardo um momento no fogo deste amor imortal, com a minha carruagem pronta, para sair a qualquer hora em sua direção, reencontrá-la, abraçá-la e dizer-lhe o quanto te amo. Pensando em ti, estou aqui, me preparando para este grande reencontro que já aconteceu no astral. Pensando em ti, revivo e reabasteço a minha vida e o meu entusiasmo. Pensando em ti, renovo a alegria de viver. Removo emoções pensando em ti. Com o fogo que aquece este grande amor, esta carruagem aguarda a qualquer hora ir em sua direção. Para que nós possamos novamente comemorar, celebrar o reencontro de anos milenares deste grande amor. Mestra Nada Mestra Nada Mestra Nada Mestra Nada